Boa tarde a todos. Meu nome é Renata. Eu vim aqui bater um papo com vocês hoje, muito sobre o aspecto prático da iniciativa privada, e contar um pouco o case do Guia Bolso, que é uma empresa brasileira que está aí utilizando dados para devolver benefícios para a nossa sociedade. Então, primeiro, eu queria agradecer o convite da BDTIC. Para a gente é muito importante poder contar esse nosso case aqui. E, como recurso visual para garantir que todo mundo continuo acordando até essa hora, eu vou ficar andando no palco também. Então, teve o do Carlos aqui trocando o microfone, teve também o do Luca agora com o preto e vermelho nas letras, que me deixou um pouco indignada, que eu tenho um toque. Então, o meu vai ser andar. Então, eu vou dar um pouco de trabalho para o pessoal que está filmando, mas vamos fazer esse combinado aqui. Então, o que é o Guia Bolso? O Guia Bolso é uma empresa brasileira que nasceu com uma missão. Essa aqui é uma apresentação do painel. Uma missão muito forte, que era a de transformar a vida financeira dos brasileiros. E por que isso? Porque a gente entendeu que tinha muita gente analisando as informações do consumidor do lado dos bancos e pouca gente analisando as informações do lado do consumidor. E isso, por si só, já trazia uma super oportunidade de você gerar um benefício para a sociedade. Com o passar dos anos, esse propósito evoluiu. E aí a gente entendeu que, com a nossa base de clientes, que hoje ainda está em quase 5 milhões de clientes, e com o que a gente estava gerando de impacto, a gente conseguiria não só transformar a vida financeira, mas sim transformar a vida dos brasileiros, porque quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando das decisões que a gente toma todo dia, e transformar o sistema financeiro. E aí não é transformar o sistema financeiro, tipo, acabaram-se os bancos, não é isso. É muito mais a forma como esse sistema financeiro se relaciona com o seu consumidor. Justamente pensando em colocar o consumidor no centro. E quando a gente está falando disso, a gente tem duas premissas muito fortes. É que, uma, as pessoas tomam melhores decisões quando elas têm informações mais claras, quando elas têm acesso à boa informação. E o segundo ponto é que a gente sempre acreditou nisso, e agora a LGTB vem aí confirmar, na verdade, reforçar a Lei Complementar 105, que é onde a gente embasou todo o nosso modelo de negócio, que as pessoas são as verdadeiras donas das suas informações. E, à medida em que a gente acredita nisso, a gente desenvolveu todo o nosso negócio para facilitar o seu dia a dia com dinheiro, para que você faça boas escolhas. E isso tudo aqui tem muito do que a gente está falando ao longo desse painel. Tem a questão de dados, o que a gente analisa, tem a questão de como a gente avalia essas informações para a gente dizer que são as melhores escolhas para ela. E tem também uma quebra de paradigma de como essa indústria se relaciona em relação a esse consumidor. No modelo em que a gente considera o tradicional, quando a gente, consumidor dos serviços bancários, quer saber como é que está o nosso extrato, ou qualquer coisa, a gente entra ou no nosso internet banking, ou a gente vai em um caixa eletrônico, ou a gente entra no nosso mobile banking, e a gente tem acesso a um listão, a um extrato. Hoje em dia, eles estão evoluindo mais, e aí a gente já tem vários bancos criando o seu próprio gestor financeiro, o que, para a gente, é muito bom, porque a gente está conseguindo elevar a forma como o sistema identifica essas informações, o sistema financeiro identifica essas informações e devolve essa informação para o cliente. Mas, no geral, no tradicional, a gente tinha acesso a um listão, que era superdifícil de compreender, e com alguns dados, inclusive, enviesados. Quando a gente vai falar de... a gente que ensina para a máquina as coisas, a gente também, quando consome informação errada, a gente toma decisões erradas. Está aí toda a ciência do behavior economics para não me deixar mentir, que é a questão do nudge. Quando a gente tem uma informação, por exemplo, de saldo que mistura o nosso cheque especial com o nosso saldo disponível e dá o nosso saldo total, a gente acha que está... Opa, tenho dinheiro para caramba, vou aqui gastar e comprar tudo o que eu queria, realizar meus sonhos. Só que a realidade não é essa. E isso leva a comportamentos que não são saudáveis. Então, isso é um compromisso que o Guia Bolso sempre teve de mostrar a sua realidade, por mais que doa, e às vezes dói. Mas a gente nunca quis enganar os nossos consumidores. A gente sempre quis apresentar para eles de forma muito simples e clara. Enquanto você, do seu lado, consumia essas informações, enfim, em um listão, de forma enviesada, o que gerava para o banco de dados das instituições já consolidadas? Dados estruturados, um big data enorme para eles poderem avaliar e pensar em como é que eles conseguem rentabilizar melhor em cima de cada um dos seus consumidores. Que é o padrão que a gente vem sendo acostumado ao longo dos anos. E o que a gente identificou como uma oportunidade de negócio foi de não estar mais do lado, necessariamente, dos bancos, que tinham essas mais práticas, e sim do lado do consumidor, adotando uma série de boas práticas. E, para adotar essas boas práticas, o conceito de ter o consumidor realmente no centro teve que ser considerado desde o dia 1. Seja da forma como a gente ia coletar essa informação do consumidor, até a forma como a gente vai armazenar, e, inclusive, quando a gente escolhe compartilhar. Então, a gente faz algumas promessas para os nossos consumidores, mais na frente eu vou falar um pouco mais sobre elas, mas para garantir que há um alinhamento de interesses entre o nosso negócio e o próprio consumidor. Então, para começar a entregar esse valor para o consumidor, a gente começou com a plataforma de gestão financeira. Depois a gente começou a identificar alguns problemas pontuais que a gente conseguiria resolver através de algumas parcerias, inclusive instituições financeiras que não tinham acesso a essas informações. E aí, mediante consentimento do consumidor, a gente conseguiria compartilhar, não a informação granular, mas sim um score, e gerar um benefício financeiro para ele. A evolução disso foi, entendemos que temos vários dados, enfim, com o devido consentimento do consumidor, e podemos fazer com que o nosso programa seja mais inteligente. E inteligente nas recomendações, entendendo quem é o nosso consumidor, e fazendo indicações mais assertivas de acordo com aquilo que interessa ao nosso consumidor ou não. E aí foi quando a gente criou o Guia. Foi muito criativo, a equipe de marketing teve um tempo enorme para tomar esse nome, dado o Guia Bolso, ficou o Guia. Mas a ideia é que ele seja realmente um parceiro, um orientador, e que te ajude na tomada de decisões. E não é para te julgar e dizer, olha, você está gastando isso aqui, para. É para entender qual é o seu perfil de consumo. E se você gosta de gastar com bar, com restaurante, tudo bem, a gente vai trabalhar, então, para tentar lhe dar dicas de como você escolhe melhores os bares e restaurantes, enfim, de acordo com promoções ou qualquer coisa nesse sentido, que possam te trazer algum tipo de benefício. A ideia não é julgar e sim entender o nosso usuário e tentar fazer com que ele tenha mais consciência da sua vida financeira. Então, isso aqui é uma aplicação clara de como a gente está usando os nossos dados para... os dados do consumidor na nossa base para devolver valor para eles. Um ponto que a gente acha também muito importante quando a gente está falando de análise de dados, devolução de valor para o consumidor, é a questão da transparência e como que a gente ajuda eles. Então, a gente criou uma avaliação de crédito lá dentro para informar os nossos usuários qual que é a nota de crédito dele. E aí vai em um sistema americano que vai de A a F. E, nesse momento, ele descobre o que ele precisa fazer para melhorar a nota de crédito dele. Bom, se ele já é um A, ele recebe parabéns, como a maioria dos alunos que tiram nota alta. Mas, se ele é um B, ele descobre qual é o motivo que está fazendo ele ser um B, para que ele possa atuar em cima disso. E assim sucessivamente até o F. Então, essa é a filosofia que a gente fala de devolver valor para o consumidor, fazer com que esses dados gerem valor para ele e que tenha esse alinhamento de interesse entre que tipo de relação a gente quer construir com o nosso consumidor. Aqui é um exemplo de a gente informando para as pessoas que gostam de gastar no Uber, quanto que elas estão gastando, a mesma coisa com bar e restaurante, que eu falei anteriormente. Olha, eu particularmente trabalho, e uma das coisas que eu gosto mais de gastar é bar e restaurante. Se o Guia Bolsa estivesse me dizendo para de gastar em bar e restaurante, eu ia deletar o aplicativo. Então, a ideia não é que a gente interfira no estilo de vida de todo mundo que está com a gente, e sim entenda esse estilo de vida e consiga contribuir para que seja um estilo de vida que tenha um impacto financeiro um pouco melhor, menor para ele, e que ele consiga viver essa vida um pouco melhor. Afinal, a gente trabalha para isso. E isso tudo a gente está construindo num cenário em que a gente está falando de Open Banking e num cenário em que a gente está falando muito de proteção de dados. Qual é a relação disso? Basicamente, a questão do Open Banking é que a quantidade de dados que está disponível hoje vai multiplicar exponencialmente. A ideia do Open Banking é facilitar para que o consumidor possa, com o seu devido consentimento de novo, ou seja, ele se ente de quem está acessando as suas informações, mas que ele possa, através de uma infraestrutura de mercado, compartilhar e fazer a portabilidade dessas informações. Esse é um cenário que ele precisa de uma regulamentação de proteção de dados antes dele. Enfim, qualquer questão em relação ao vazamento, a responsabilidade, você transportar o seu dado do ponto A para o ponto B, ele também é regido na lei de proteção de dados, e hoje a gente está com a nossa LGPD, enfim, em prazo de vacácio, e a gente vê o Banco Central discutindo o Open Banking com bastante interesse, com bastante precisão e responsabilidade, analisando todos os benchmarks internacionais. E isso é importante a gente entender como que ficaria, num cenário de Open Banking, essa transmissão de dados. Essa transmissão de dados ficaria, de novo, baseada no consumidor, baseada na vontade dele, então ele teria que autorizar uma fintech ou um banco a pegar as suas informações disponíveis no banco ou na outra fintech, para que esse banco ou fintech remetam para a fintech A essas informações. Da mesma forma, ele poderia autorizar o banco a pegar as informações que estão na fintech A ou na outra fintech, e assim sucessivamente. A ideia é que seja um sistema todo construído com base na vontade do consumidor. E isso é muito importante, porque aqui a gente tem uma mudança de paradigma mesmo, que é o respeito à vontade, mas também traz uma responsabilidade muito grande para as empresas que atuam sobre a forma como elas vão utilizar essas informações que elas estão recebendo. Porque isso, sim, aí entra muito no que já foi falado anteriormente, isso entra num diferencial competitivo, porque você vai precisar construir uma relação muito próxima, uma relação de confiança com o seu usuário, já que você está falando em transporte de dados, em você analisar todas essas informações, e você receber informações que são consideradas informações sigilosas. Então, são informações que têm um cunho e um caráter de proteção muito grande. Então, nesse cenário, de novo, a vontade do consumidor vem como um pilar muito importante, mas, ao lado disso, vem uma responsabilização das empresas do mercado, que também têm que acompanhar essa devida importância. E aí, aqui, a gente fala, ok, a gente está falando de fintechs, podendo acessar um tanto de dados, e que normas que se aplicam a elas hoje. Hoje, a gente tem a Lei Complementar 105, que é basicamente a lei que fala de sigilo bancário e permite que o usuário abra a mão do seu sigilo bancário com o devido consentimento, expressa autorização. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, tem o Marco Civil também, que não está aqui, mas que deve ser considerado nesse ambiente de fintech. A LGPD tem também a política de segurança cibernética, que o Banco Central vem colocar todas as diretrizes sobre a política de segurança cibernética para as instituições financeiras e para as instituições de pagamento. Então, assim, é um ambiente em que os legisladores e os reguladores estão olhando com muito interesse. E nisso podem surgir várias obrigações. É o que a gente tem visto acontecer, mas, além das obrigações, tem muitas oportunidades nessa construção de relacionamento. E, quando a gente vai falar sobre isso, não só porque é da natureza da empresa colocar o usuário no centro, a gente olha muito para o que está sendo feito lá fora, para pesquisas e tudo mais, para entender como esse consumidor enxerga o tema de privacidade. E aí a gente enxerga isso muito realmente como um diferencial competitivo. Nessa pesquisa aqui da Comissão Europeia, 28 mil pessoas foram entrevistadas. A cada 10, seis falavam que olhavam para as features de segurança e privacidade na hora de escolher um aplicativo ou um website. Seis a cada 10. A gente está começando a falar do tema, tudo bem que na Europa já está um pouco mais avançado, mas é o início de falar sobre esse tema. E as pessoas já estão tão preocupadas, mais do que a metade. Aqui também tem 39% das pessoas que disseram que estavam menos aptas a dar suas informações pessoais para os aplicativos. isso tudo também ainda tem um pouco de mistério, um certo receio, talvez a forma como a gente está trabalhando, tanto sociedade quanto o papel da academia em fazer esse viés educativo e tudo mais, tem um pouco de onboarding de todas as pessoas nesse tema, mas é bastante gente, 39% das pessoas já se importando com essa temática nesse nível. Outro aqui, a gente focou também em o quanto é importante ter termos claros, com a marca forte, ou seja, ter uma relação de reputação mesmo e transparência para esse consumidor. 30% dos usuários respondem que clareza sobre o que é feito com os dados é um dos fatores para tomar a decisão de contratar determinado serviço, sim ou não. Bastante gente. E aí, a gente olha para isso e pensando no nosso modelo de negócio, que é totalmente baseado no consentimento, é totalmente baseado na confiança, a gente leva muito a sério esses estudos. A gente genuinamente acredita que isso vai ser visto como um diferencial competitivo muito grande de quem vai precisar trabalhar com os dados do consumidor. Um outro, e aí aqui, como que a gente faz então para construir essa confiança? como que a gente trabalha internamente para a gente falar, olha, entendemos que os dados são do consumidor, entendemos que isso é um diferencial competitivo para o nosso negócio, de que maneira prática a gente aplica isso? O primeiro ponto é sendo transparente, indicando para ele como que é o nosso modelo de negócio, o que a gente faz com esses dados, com quem que a gente compartilha e como que a gente monetiza. Isso aqui, por si só, abre uma série de ações que precisam ser feitas para a gente sempre estar observando esse pilar e construindo essa confiança. Parece simples numa frase só, mas na hora de você botar na prática, tem muita coisa a ser feita. O Denis estava trazendo aqui o exemplo do quanto as empresas ainda estão se adaptando a essa realidade de transparência e tudo mais, e é porque não é fácil. Se fosse simples, todo mundo estaria com todas as estrelas naquele painel. Além de ser transparente, a gente tem que refletir no produto a nossa preocupação com a privacidade do usuário. Isso por quê? Porque não adianta eu te falar que eu sou transparente. Você precisa entender e perceber na minha interação com você como eu analiso essas informações, como que eu coleto essas informações, como que eu armazeno e ter um diálogo entre o produto e o consumidor. De novo, só essa caixinha também, nessa frase parece muito simples, mas tem uma série de coisas para a gente fazer. E aí, o terceiro que a gente olha é manter sempre os nossos compromissos com o nosso usuário e usar isso como um norteador de decisões internas. Que compromissos são esses? Bom, o primeiro compromisso, e aí isso está na nossa política de privacidade, a gente está trabalhando para desenvolver uma página também que isso fique mais claro para o consumidor. Então, Denis, se você for olhar lá, daqui a pouco vai ter esse momento aí. Mas o primeiro é que a gente não vai compartilhar a informação que é sua sem o seu consentimento. isso para a gente é primordial. Então, quando a gente está falando de fazer boas recomendações e te indicar um bom produto financeiro, você vai saber que essa informação será compartilhada com o parceiro se esse produto tiver interesse, tiver o seu interesse. Se você realmente quiser contratar, se você não quiser contratar, aquele parceiro não vai saber quem é você. Nunca na vida. Então, essa é a primeira. A segunda é que a gente vai dar informações claras sempre sobre como a gente vai tratar seus dados, coletar, armazenar, fazer uso em todas as frentes que a gente tiver contato com você, seja no atendimento, seja no site, enfim, no próprio aplicativo. A ideia é que isso seja um direcional da forma como a gente se relaciona e a gente constrói essa relação. E o terceiro ponto é que a gente vai guardar e armazenar os seus dados de forma segura. quando o Guia Bolso nasceu, só para exemplificar um pouco, a gente demorou dois anos do dia em que a gente foi criado enquanto empresa para lançar o aplicativo, porque a gente estava desenvolvendo uma parte de back-end para separar as nossas bases, para garantir que tudo ia ficar muito seguro e que não ia haver identificação do nosso consumidor, que os dados financeiros não iam estar atrelados aos dados que a gente conseguisse identificar quem eram as pessoas. Então, teve esse cuidado desde o dia zero, porque a gente sempre entendeu que segurança e privacidade para o nosso negócio são core. E aqui, alguns exemplos disso, de como a gente faz, que é o pedido expresso de autorização para a gente coletar essas informações de forma automatizada. A gente pede as credenciais de acesso do banco, o que é uma coisa que é contraintuitiva, porque desde pequeno a gente ouve não dê sua senha para terceiro e vem lá um aplicativo e te pede isso. Então, por isso que eu falei que segurança e privacidade são core para a gente. Então, quando a gente pede isso, a primeira reação que a gente sabe que a gente causa é espanto, depois disso a gente tem que se provar. Então, a gente pede de forma expressa a autorização para que a gente acesse em modo visualização os seus dados financeiros e pessoais. e é isso que a gente vai fazendo ao longo do aplicativo. Tem algumas outras telas, mas eu queria trazer aqui, meu tempo está acabando, foi confirmado também ali pela moça, então, deixa eu correr, um exemplo de como a gente analisa essas informações de forma muito prática e devolve um valor para o consumidor, simplesmente porque a gente descobriu que essa informação pode ser relevante para ele, que é a missão taxinha. Queria contar um pouco para vocês sobre a missão taxinha, o que é esse monstrinho bonitinho aí com dentes. A missão taxinha começou mais ou menos em março desse ano. O pessoal do Banco Central entrou em contrato com a gente e perguntou se a gente tinha acesso a quanto os nossos usuários pagavam de tarifas bancárias. A gente fez, olha, a gente até tem, mas a gente nunca olhou. Tem como vocês olharem? Está bom. E a gente foi lá e olhou, fez um comparativo das pessoas que pagavam taxas bancárias, então, quem tem isenção de pacote, quem tem desconto ou qualquer coisa nesse sentido, a gente não incluiu nesse estudo. A gente pegou uma base de 98 mil pessoas e avaliou, no comparativo, quanto elas estavam pagando de pacote bancário e quanto que elas estavam efetivamente usando, ou seja, efetivamente fazendo um TED, DOC, qualquer outra coisa, nesse sentido que gastasse dinheiro. E a gente descobriu, nessa base, de 98 mil pessoas, que 99,35% das pessoas estavam pagando a mais. Ou seja, se você paga um pacote de 70 reais, considerando aqui a margem, talvez meia pessoa não pague a mais, mas você está pagando um valor por algo que você não usa. Simples assim. E quando a gente descobriu isso, a gente sabia que a gente poderia pegar uma briga enorme com as instituições que estavam prestando esse serviço não tão alinhado com o interesse do seu cliente. Mas a gente ficou só refletindo, depois que a gente descobriu isso, não foi se a gente ia ou não falar, foi como. Como que a gente fala isso para a sociedade? A gente precisa chamar atenção para esse tema. Então, a gente começou com várias instituições que são de defesa do consumidor para entender como que tinha sido o percurso deles quando falavam de tarifa bancária para a gente ter mais elementos nesse estudo. A gente fez outros estudos depois desse para poder entender se as pessoas conheciam ou não o serviço essencial e assim a gente foi ampliando a quantidade de dados e informações que a gente tinha sobre tarifas bancárias nesse estudo. Até que chegou o momento em que a gente fez olha, a gente já tem dados suficientes, a gente já consegue mostrar para as pessoas o que é o serviço essencial, que a gente descobriu que boa parte da população, mais ou menos 80% das pessoas que a gente conseguiu mapear não conheciam o serviço essencial e por informações dessas entidades consumiristas os bancos também não faziam questão de contar. E tudo bem, não tem problema, mas a gente tinha então o dever de contar. E aí, internamente, a gente começou a construir essa matriz de decisão que ia olhar quem tinha o pacote, se ele estava pagando a mais ou a menos e apresentar para ele essa informação para que ele tivesse uma oportunidade de tomar uma decisão mais embasada. Depois disso, depois disso, o nosso algoritmo, ele aprendia se a pessoa tinha tido interesse ou não. Então, se ela demonstrou o interesse e clicou para saber um pouco mais, a gente insistia, e aí, depois a gente via que ela não mudou a tarifa, a gente insistia um pouco mais, para que, olha, saiba disso, encara essa realidade tomar uma ação. Caso ela não interagisse com isso ou não tivesse interesse, porque ela pode escolher se ela gostou ou não gostou, a gente não apresentava mais. Então, a ideia é que a gente consiga, de novo, aprender com o estilo de vida dos nossos usuários, entender quais são as preferências e entregar coisas que sejam de valor. Não basta a gente entender que isso tem valor para o usuário. Ele tem que dizer para a gente também que isso é interessante para eles. E, basicamente, isso é o início de como a gente está tratando o guia, isso é o início de como a gente está tratando a inteligência artificial, mas eu acho que, como um caso prático para o que a gente vai debater aqui, trata muito da forma como a gente quer construir esse relacionamento, do papel das empresas na hora de olhar para essa base de dados e pensar o que elas vão tirar dali. Qual é o benefício que elas querem extrair desse analytics que elas vão criar em relação ao consumidor. Bom, isso era um pouco do que eu queria contribuir aqui hoje, essa visão prática e agora eu estou um pouco ansiosa para os debates porque eu te dei spoilers das perguntas. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e vamos às perguntas. Obrigada.